Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de equilíbrio de um ponto material. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O mesmo pacote pode ser carregado com cordas amarradas de várias maneiras. A situação, dentre as apresentadas, em que as cordas estão sujeitas a maior tensão é Então, para a gente resolver essa questão, note que cada situação tem um ângulo diferente. 30, 45, 60, 90, 120. Eu vou colocar aqui uma tabela com seno, cosseno e a tangente desses ângulos. A gente pode pensar também que se a gente tiver um ângulo maior, o seno desse ângulo é crescente e o cosseno é decrescente. Então, eu posso analisar o seguinte. Quanto maior for o ângulo, maior vai ser a força vertical. Porque a distância horizontal vai aumentar. Então, eu posso chegar à seguinte conclusão. Que, se eu variar o ângulo de 0 a 120 graus, o cosseno da função, a função cosseno, ela é decrescente. 1 raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio, menos 1 meio. Isso é, quanto maior o ângulo, menor vai ser o cosseno. Logo, maior vai ser a tração. Aí você fala, tá, beleza. Mas eu não entendi o que você falou. Então, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que eu tenha lá o meu corpo. O meu corpo está aqui. Esse corpo, ele vai ser puxado para cima com duas forças. Vamos botar aqui o centro. Então, eu tenho uma tração aqui e eu tenho outra tração aqui, certo? A gente sabe, por exemplo, que se eu fizer uma força para cima, para cá eu vou ter uma determinada tração e para cá eu vou ter uma determinada tração. E aí eu vou ter um ângulo formado entre eles. Mas se eu pegar e vier aqui e construir o meu eixo x, y, para cá o x, para cá o y, note que esse ângulo, deixa eu fazer aqui certinho que ficou torto, note que esse ângulo aqui, ele vai ser dividido ao meio. Então, eu posso dizer que, por exemplo, esse aqui vai ser o ângulo alfa, esse aqui vai ser o ângulo alfa. Nessa análise, a gente pode ter a ideia assim. Aqui está o meu eixo x, o meu eixo y, eixo x, eixo y. A gente tem a tração para cá e a outra tração para cá. Como as cordas têm o mesmo comprimento, essas trações são iguais. E a gente viu que esse ângulo é igual a esse ângulo. E aqui para cima, a gente vai ter a nossa força. Essa força, quando você puxa o corpo para baixo, ela vai ser a força que vai corresponder ao peso do corpo. Então, eu posso dizer o seguinte, que a força que você vai fazer, ela vai corresponder ao peso do corpo. Isso é interessante a gente frisar. Agora, veja bem. Quando o ângulo é formado com o eixo do y, o eixo do y passa a ser o eixo do cosseno, e o eixo do x passa a ser o eixo do seno. Se eu fizer a projeção dessas trações no meu eixo y, eu vou ter aqui o meu t no eixo y, e aqui o meu t no eixo y. Porque se as trações são iguais, e aí a gente chega à conclusão que ty mais ty vai ser igual a essa força. Ou seja, 2ty vai ser igual à força que eu faço para sustentar esse corpo. Então, a gente sabe que 2 vezes... O ty não é o t projetado no eixo do cosseno? Então, vai ficar assim, 2t cosseno do ângulo, que no nosso caso é alfa, é igual a essa força. Como a força é igual ao peso, a gente pode resumir isso aí como a tração sendo igual ao peso divididos por 2 cosseno do ângulo. Então, agora a análise é o seguinte. Pensa comigo. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus... Não, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Depois, 1 meio. Cosseno de 90 é zero. E cosseno de 120 é menos 1 meio. Note que quanto maior está sendo o ângulo, menor está sendo o cosseno. Então, analisa comigo. Quanto menor for esse valor aqui, maior vai ser esse valor aqui. Já que o peso não varia. Então, a ideia é essa. Quanto maior o ângulo, maior a tração. Certo? Porque nessa divisão, esse valor vai ficar maior. Então, a gente pode escrever aqui que quanto maior o ângulo, maior a tração. Já que o cosseno é uma função decrescente. Por isso que a resposta é 120 graus, que é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.